O ano letivo já vai começar e com ele uma das preocupações dos pais, além do material escolar, é o lanche dos filhos. Na casa do Sebastian de 6 anos, todo mundo vai ter que se adaptar a uma nova realidade. O ano de 2024 será um ano de mudanças para o Sebastian e toda a família dele. Aqui a gente já vê já material escolar, a mochila que ele vai usar, até mesmo parte do uniforme, nas roupinhas que serão utilizadas durante o primeiro ano do ensino fundamental, que o Sebastian vai começar nos próximos dias. A gente vai sair aqui do quarto dele e mostrar o grande ator dessa história, o Sebastian. Dá um tchauzinho para a câmera, Sebastian. O Sebastian está aqui assistindo o filme preferido dele e acompanhando, aproveitando os últimos dias de férias. Super empolgado ali e agora aqui, a mãezinha. A Tatiane está aqui lavando as frutas, preparando o material, porque em breve essa rotina dela vai mudar com a preparação dos lanchinhos. Já que também nessa escola, agora que o Sebastian vai, ele não vai mais comer os lanchinhos que a escola fornece, sim o que ele vai levar de casa. Eu tento montar uma lancheira mais equilibrada. Claro que vai ter, às vezes, alguma coisinha que não é considerada saudável, mas que junto com uma frutinha, um biscoito, uma bolachinha, um pão, alguma coisa assim, acho que dá um equilíbrio legal. Para ela também será um desafio organizar mais essa tarefa na rotina. Mais uma tarefa, então é mais um novo hábito realmente, mas eu acho que vai ser tranquilo se eu conseguir encaixar. De repente, me planejar semanalmente, geralmente eu faço isso, então acho que a lancheira vai funcionar dessa forma também. A Adriana é nutricionista e dá dicas de quais os alimentos não podem faltar na lancheira. Nós temos que ter três grupos. Os carboidratos, que são aqueles que vão fornecer energia, as proteínas, que são aqueles que ajudam na construção dos músculos, e as frutas e verduras, onde nós iremos fornecer grande parte das vitaminas e minerais. No grupo dos carboidratos, nós podemos optar por carboidratos integrais, que são a opção mais saudável. Então, por exemplo, um pão de forma integral, uma receitinha feita em casa, um bolo de aveia integral, um pãozinho feito em casa, cereais sem açúcar, como por exemplo granola, evitar aqueles cereais açucarados. E no grupo das proteínas, nós temos que optar por uma opção de, por exemplo, os lácteos, leite, um iogurte integral, uma coalhada, queijos. Ou então, temos também a opção de mandar carne e frango, que acaba que as famílias acham estranho, mas pode ser utilizado para rechear os pãezinhos e outras receitinhas saudáveis. Ela também reforça a importância de um bom armazenamento dos alimentos. Eu devo usar uma lancheira térmica, que a gente o alimento ali a ser mantido na temperatura adequada, garrafinhas térmicas para me levar água, ou água de coco, ou às vezes até um suco de vez em quando. E a opção também de potes herméticos, que eles se fecham com mais facilidade, vedam e impedem que o alimento seja, acaba sujando toda a lancheira térmica ali. E a opção também de potes herméticos, que eles se fecham com mais facilidade e também de potes herméticos.